E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 16º episódio do Detonado Completo de Salt Sanctuary, estou jogando aqui no PC. O personagem da vez é o Rubenito Caicá, em nível 79, com o foco principal na força e na sabedoria. É um clérigo estilo buiuião. Então, seguinte, último episódio, conseguimos obter a Scarfrister, acho que é assim que fala, difícil esse nome, hein? Temos já 136.9 de dano total, ajuste de força, escala S. Rapaz, o negócio é forte mesmo. Eu vou tirar esse anel do metal fundido, eu acho que eu não preciso dele nesse momento, para colocar um anel diferenciado. Anel Musguento aumenta a taxa de regeneração de vigor, uma coisa que eu preciso muito. Eu já vou me preparar para o próximo chefe, que tem fraqueza a ataques arcanos. Eu vou colocar o amuleto da Mortalha nos dois sets, que adiciona dano arcano à arma. Vou retirar a raio cauterizante, que eu não vou usar nessa peleja. Deixa eu só conferir se eu ainda estou com menos de 50% do equipe load, 49.5, perfeito. Desse jeito que eu quero ir mesmo, estou com o anel de atadura, anel da garra, anel do defensor, perfeito set. Estamos bonitos para caramba, parecendo um cavaleiro do zodíaco. E é isso aí. Aproveitando que eu cheguei ao templo arruinado pela parte de baixo, vindo por Pitwoods encarando os unicórnios, que matam a gente num hit só, eu vou já enfrentar o chefe, que seria o final da área, na verdade, se eu viesse por cima. Mas como eu estou vindo por baixo, eu vou aproveitar para ensinar, para quem ainda não sabe, um esqueminha que deixe o chefe mais fácil. No último episódio, a última coisa que eu fiz foi falar com o Sorcerer aqui em cima. Lembre-se de falar com esse Sorcerer antes de derrotar a Bruxa do Lago. Deixa eu ir de novo no Sorcerer. Ele está ali. Falem com ele antes da Bruxa do Lago. Lembre-se disso. Se não, a quest dele vai para a Sabóia. Tem esse chefezinho do final da área do templo arruinado. Eu estou começando pelo final. Então, por isso que eu não vou enxergar o candelabro grande, porque o jogo não está programado exatamente para funcionar dessa forma. Então, eu vou me preparar para a batalha. No que consiste esse chefe? São dois fantasmas imunes aos meus ataques. Não tem como tirar dano deles. E um machado. O inimigo, o chefe verdadeiro, é um machado. Então, eu tenho que matar, atacar apenas este machadinho. Beleza? Espera aí. Deixa eu só fechar aqui o negócio, a janela aqui do computador. Pronto. Para eu me concentrar direito. Vou matar este machado. Tanto quando ele estiver fincado no chão, ou quando ele estiver na mão dos fantasmas. Dá para atacar nos dois momentos. O foco é o machado. Beleza? E caso eu queira que a luta seja mais fácil, eu não vou para a parte direita da tela. Vou ficar apenas na parte esquerda, porque apenas um dos dois fantasmas vai ser atraído pela minha pessoa. Esse é o esquema, maluco. Vou passar meus buffzinhos. Creio que a luta vai ser a coisa mais fácil do mundo. Está lá o cobiçado. Olha o tamanho dessa fera, bicho. Já vou chegar dando um ataquezinho. Na hora que ele tira o machado do chão, cuidado, porque você pode tomar um hit. Eu já vou pegando. É daqui mesmo. Ele vai retirar de novo? Não, não retirou. Então vou atacando. Na hora que ele for retirar, eu saio de perto. Na hora que ele pega, eu ataco de novo. Ele está atacando de novo no chão. Fica aqui para não tomar as magiadas. Mesmo assim, pegou um pouco de magia em mim. Passar pedra elétrica. Me restaurar com a cura. Caso eu enfrentasse normalmente, a luta ia ficar desse jeito. Com os dois fantasmas me atacando. Aí vai de você. Se você quiser enfrentar de um jeito ou de outro. Aí. Cada um tem a sua preferência. Eu tenho que me focar mais na esquiva nesse caso. Atirando de novo. Mas também não é aquelas coisas de difícil, não. É bem simples a peleja. E é menos um chefão de Salty Santuário. O cobiçado derrotado semifacilmente. Boa peleja. Aqui está o candelabro. É como eu disse. Caso você queira fazer uma batalha sem perigo nenhum. Fique só na esquerda do mapa. Chegando aqui por baixo. Que você vai ser feliz. Com certeza. Não vai passar perrengue. Jamé. Jamé. Colocar o candelabro em mais um santuário. Esse santuário. É o santuário do Reined Temple. Retirar o candelabro. Vira aqui por fora. Vamos ver o que tem. Pitwoods. Bosque da escuridão. Fadinhas. Olha que bonitinho. Que prece mais legal. No que consiste as fadinhas. Espera aí que eu já mostro as fadinhas. Vou dar uma opada primeiro. Árvore de técnicas. Eu estava com o objetivo. De abrir a armadura leve de classe 3. Onde é que ela está? Está aqui em cima. É meu objetivo. Posso vir pela direita ou pela esquerda. Vai ter o mesmo tanto. De níveis que eu vou gastar. Destreza. Destreza. Por aqui. É destreza. E resistência. É destreza. Não tem jeito. Porque aqui é caminho do caçador. Não tem como fugir disso. Preciso de mais quatro pérolas negras. Para atingir a armadura leve de classe 3. Tudo bem. Beleza. Eu vou chamar um guia. Eu tenho seis guias de pedra. Compensa colocar um guia em todos os santuários. Para eu poder viajar mais facilmente. Vou continuar. Agora vindo lá de cima de Zigurati do Pó. Que é uma outra área que me dá acesso ao Reiner Temple. Onde eu comecei a explorar no episódio passado aqui. No retrasado na verdade. Eu lembro que eu abri o atalho. O portãozinho. É. Na verdade. Tá. Na verdade que eu abri foi outra coisa. É. Eu deveria ter vindo um pouco mais na área. Para abrir esse portãozinho. Mas não tem problema. Porque tem um jeito de chegar rápido ali embaixo. Eu não preciso fazer o caminho inteiro. Dá para eu cair por aqui. Lá onde tem um anelzinho. Aqui ó. Ah. Lembram que eu peguei um item bem aqui no saquinho. Vindo lá por baixo. Dando um pulo nervoso. Não dá para chegar aqui rápido dessa forma. É bom saber os macetinhos. Os macetes mais heróicos da história. Vou pular de novo. Sem muitas dificuldades. Chifre de diabrete lanceiro. Que isso ó. Mais um chifrinho. Cinzas de sem sal. Cama fio afogado. Caso você queira farmar cama fio afogado. Existe essa forma de chegar rápido aqui. Foi isso aqui que abrimos no episódio passado. Essa passagem. E na verdade eu deveria ter. Explorado até abrir aqui em cima. Exatamente. Aí sim eu posso vir mais facilmente. Para o resto dessa área. Aqui é uma porta fechada. Uma parede. Fechada na verdade. Aqui uns pulos bravos. Essa área é feita para. Se aperfeiçoar no pulo. Mago de pedra. Eu não chamei nem o mago de pedra até hoje. Cuidado com os chukzinhos. Eles não são tão difíceis. Mas na hora que ele te pega. Ele te gruda no chão. E te mata facilmente. Anel do céu. Flamejante. O que que essa anel faz para mim. Reduz o custo de feitiças e encantamentos. Caso eu tenha uma build de ataque e de sorcerer. Ou as magias de ataque do clérigo. É bom. As fadinhas. Vou mostrar as fadinhas. Olha lá. Praticamente. Uma armadura que fica. Em volta do personagem. Misturado com homens. Porque elas vão atrás dos inimigos sozinhas. Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Exatamente. Elas vão me protegendo. Legal, não? Vou soltar mais fadinhas. O bom que dá stag nos inimigos. Sem praticamente eu fazer nada. Eu só fico olhando. E esse elevador? Vai para onde? Ah, tá. Vai para a praia distante. Exatamente. Daqui da praia distante, então. Eu vou colocar até um. Mais um guia. Para eu viajar mais fácil para cá. Da praia distante eu acesso facilmente. O chefão da área. Já tem um chefe aqui. Por incrível que pareça. Então o zigurate do pó. Eu praticamente explorei inteira no episódio passado. Faltava pouca coisa. Vamos vindo, vamos vindo. O chefe vai estar depois dessa subidinha. Ah lá. Candelabro. Várias velhinhas acesas. E bora lá. Eu vou tirar as fadinhas. Que eu não vou usar. Mas nem lascando. Anel de atadura eu estou. Anel de garra. Mosguento. Nesse momento eu acho que vai compensar. Colocar. O amuleto de ossobio. Porque eu vou descer a linha nesse chefe. Eu vou dar muito combo nele. Vou gastar muita estamina. O amuleto do ossobio. Ele faz os meus golpes gastarem menos energia. É bom. E... Cura eu vou manter. Vou tirar o anel do defensor. Ou não. Não. Ficar com o anel do defensor. Anel da garra eu vou sacrificar. Para colocar o inicial do clérigo. Que reduz pela metade o efeito do uso de foco sobre a fadiga. Isso é bom para mim. Tá bom. Vou passar a armadura divina. Arma abençoada. E... Partiu! Mais um chefe. The Bloodless Prince. O príncipe sem sangue. Esse aqui é bem facinho. É um chefe bem de boa. É só esquivar para o lado contrário. Que a gente fica de boa. Olha aí. Olha que facilidade. Mesmo quando ele acerta. Não é aquele hit muito forte. Passar a armadura divina de novo. Arma abençoada. Passar a armadura divina de novo. Opa! Agora ele me acertou. Preciso recuperar minha mana. Eita nois! Ele me acertou de novo. Veio pulando. Mas não tem problema. Deu para ver que... Bem tranquilo. Sai de perto desse pezinho. E derrotado! Bloodless Prince! Para Saboia também. Uma luta... Que não tem segredo nenhum. Que não tem segredo nenhum. Cinzas do príncipe sem sangue. É daquelas lutas que... Para quem joga o Dark Souls. Para quem tem experiência no Dark Souls. Aí vai tirar de letra com toda certeza. Não tem nenhum segredo. Esse checkpoint seria para quem... Estivesse vindo de baixo. Pelo caminho que eu fiz. Aí já tem um chefe logo na frente. Vamos vindo pelo corredor. E mais um encontro com o espantado. Ela sabe o que eu já fiz? Eu com letra maiúscula. Sim. Ela acha que sabe? Curioso. Eu tomo aquilo que desejam. Já tomei muitas coisas de muita gente. Almas sucateadas. Presas e carcaças moribundas. Eu as tomo. Reinos de pó e mentiras. Príncipes mesquinhos. Lordes corruptos. Eu as tomo. Então se é o bichão mesmo. Se é o malvadão. Tá certo. Tempo arruinado. Agora eu estou chegando por cima no templo arruinado. Tudo faz sentido. Calma aí aranha. Aranha braba. Espadachinhos invisíveis. Tudo indo contra a minha pessoa. Ali embaixo tem alguma coisa. Eu já estou enxergando. Tem uma armadilha aqui. Se eu pisar vai vir uma bola de pedra. A velha armadilha. Foi você que jogou essa bola. No Rubenito, rapaz. Respeite o Rubenito. Ae, garoto. Subindo, subindo. Uma porta... Semi escondida. Ataque isto, baú. É verdade. É um mímico. Armadura do guia. Legal. O guia é o NPC que eu mais uso em toda a história. Agora temos a armadura do guia. Onde que eu vim parar? Aqui a gente já conhece. A parte de cima do templo arruinado. Eu já passei por aqui. Logo que eu cheguei nessa parte leste. Dessa ilha. Isso aí que pode se chamar de ilha. Eu já conheci ali em cima. Então agora já está aberto. Muito bom. Só me resta descer. Esses caras aqui são bravos. Clérigo de pedra. Olha o maluco aqui embaixo. Espadachinho. Eu vou tentar enfrentar separadamente os dois. Tem mais um espadachinho. Cadê o outro? Ih, me esqueceu. Vacilou, bichão. Vou pegar aqui pelos braços. O cara tem mil braços. Bizarro. Ali em cima tem coisa. Poema de um soldado. Apenas três. Já abri passagem para o restante da fase. O que tem na esquerda? Aqui parece o estilo da caverna de Hagar. De Hagar Tanga. Exatamente. Os caras enforcados. Anel da mortalha. Opa. Anel da mortalha. Bom, se o amuleto adiciona dano arcano, provavelmente o anel aumenta a resistência ao dano arcano. Exatamente. Ah não. É dano sagrado. O anel da mortalha. Ué. Calma aí. É verdade. É verdade. É dano sagrado. Para cá eu vou para Red Hall of Cages. Salão vermelho das jaulas. Lembram aí? Essa área que é ligada a muitas outras. Ai, ai, ai. Chuckyzinho. Três Chucks. Ídulo âmbar. Poema de um soldado. Aqui tem o estilo da caverna de Hagar, mas não é ligado a caverna de Hagar. Bem bolado. Acendei a tochinha para andar nos tablados. Espírito elétrico. É uma sorcery, provavelmente. Eu vou até dar uma olhada para confirmar se é sorcery mesmo. Exatamente. Não nos interessa. O único caminho que está faltando. Eu vou aqui tranquilamente. Esses inimigos são bem fáceis para dizer a verdade. O problema desses caras que tem muitos braços. É quando ele te pega de perto. Cuidado ao lutar muito de perto. Porque quando ele te agarra, meu amigo, tira um HP muito alto. Anel da flor de sangue. Deixa eu ver o que ele faz. Mas o anel aumenta a força de ataque. Simples assim. Caramba, é bastante. Ataque de 136 vai para 150.6. Rapaz. Eu vou pôr no lugar de algum anel. Pode ser o de atadura mesmo. Pô, que anel violento. My God do céu. Esse aí. Não pode perder de forma alguma. Vamos matar tudo de hit kill agora. Desse jeito aí. Ainda mais se passar os buffzinhos. Uh, quase caí. Estou dando hit kill em tudo. Ih, mais uma gaiolinha. Demorou para me atacar. Bico de mãe Merle. Aqui em cima tem alguma coisa. Quero vir aqui em cima. Aglomerado de diamantes. Bom item. Item de transmutação. Ah, tá. Abriu passagem ali para onde eu acabei de passar. Bem bolado. Para cá tem alguma coisa? Eu acho que não. Que eu me lembre não. Descendo, descendo as escadinhas. Bom. Aqui eu volto no santuário. Ah, mas eu acho que tem alguma coisa ali. Tem uma exploração que eu passei direto. Ali em cima. Opa, calma aí. Vou voltar. Estou ligado que ficou faltando alguma coisa ali para a esquerda. Só tenho que lembrar como é que vai para lá. Talvez seja por aqui. Isso. Ordens de um senhor. Mais ordens de senhor. Dá para farmar nos espadachinhos. Tem uns espadachinhos lá em Red Hall of Cages. Bem no começo do jogo. Inclusive dá para farmar lá já. As ordens. Mas eu esperei chegar mais longe. Porque o drop rate é maior. Lança pungente. Pérola cinza. Ih, rapaz. Tinha alguma armadilha aqui no meio? Eu acho que não. Ele tacou um dos braços dele. Ó, o brasejante. Peguei a orelha desse bicho. Ordens de um rei. Isso aqui é aquele item que permite que eu deixe no mais sete, no máximo, as armeletas. Bom, já tenho duas ordens de rei. Show. E é o outro lado do portãozinho que eu passei aquela hora. Tava ali no chão a armadilha. Bom, very good, pessoal. Por aqui, creio eu que esteja tudo explorado. Ficou 25 minutos de vídeo. Eu vou aproveitar esse momento aí para chegar no rank. No rank máximo do meu credo. Como é que eu vou fazer isso? Está faltando algumas coisas. Deixa eu ver algum lugar que tenha um maluco do trabalho. Para o salão vermelho das jaulas, eu acho que tem um cara aqui. Que faz os trabalhos. Não, não está aqui. Confundi de novo. Talvez esteja na aldeia dos sorrisos. Aqui mesmo. Chega aí, meu querido. O que está faltando eu fazer? Preciso de... Pais cinzas de cranígnio. Nervos de caçador de coração. E orelha de leproso. Eu sei onde pegar tudo isso. Eu vou começar pelo item do cranígnio. Onde tem mais desse inimigo abundantemente? É no castelo das tempestades. Sabe aquelas cabecinhas do crânio que vem pegando fogo? Que segue a gente? Então. Aqui está cheio. Exatamente desse bicho que vai dropar o que eu quero. Vou colocar um anel que aumenta o drop rate. Pedra de destino. E destruir esse povo aqui. Pegar os cranígnios. Não precisa matar ninguém entre esses caras aqui. Acho que vai dropar rápido. Aí já veio um item de um deles. Pronto. Já tem os três. Poderia ter feito isso antes no detonado? Não fiz. Sei nem porquê. Deveria ter feito antes. Agora eu vou para... Charco fedorento. Porque aqui tem leproso. E tem o caçador de nervos também. Os leprosos são esses caras que dão envenenamento na gente. Os caras inclusive são bem brabos. Só tomar cuidado aí. Porque os bichos são nervosos. Antídoto. É neles que eu vou ficar farmando. Descanso. E venho de novo. Estão faltando duas orelhas de leproso. Eu vou ficar matando até pegar as três. Já volto. Muito bom pessoal. Já peguei as três orelhas de leproso. Naqueles inimiguinhos chatos pra caramba. Que ficam dando envenenamento rapidamente na gente. E o que está faltando agora. É o nervo de caçador de coração. Tem um caçador de coração que está bem aqui do lado. Mas para chegar nele eu tenho que passar. Por essas mortas furiosas. Que viram aqui por cima. Fica atrás do seu grão aí. Vamos lá. Como é que eu vou matar esse seu grão? Está dando hit kill. Muito fácil. Vou ficar matando esse olhinho aqui. Até ele me dropar dois nervos dele. Demorou. Beleza. Foi rapidinho. Matei apenas três. Desse inimigo. E já deu o que eu queria. Para voltar. Para o santuário. É por aqui. Rapidinho. Não precisa se preocupar. Pisar ali no chão. Cheio de lama. Porque só vai pegar poison. É bem tranquilo. Então bora deixar. No máximo. A devoção ao credo da trindade. E já ganhar mais um troféuzinho. Cinzas de cranígno. Cinzas de cranígno. Vou entregar. Em troca eu vou querer mais... Outra pedra elétrica imperial. Para eu ficar com duas. Nervos de caçador de coração. Os três eu vou trocar por mais um frasco de vermelhão. E a orelha de leproso. Pelo hidromel condimentado. Pronto. Show. Chegamos no máximo. Se é a primeira vez que você está fazendo isso. Você vai ganhar um troféu por chegar. Na devoção máxima. Que é sete. Em algum dos pactos. Pode fazer em qualquer um dos pactos. Dos credos. Que vai dar. Na mesma. Chegou no nível sete. Pronto. Gamos mais um troféuzinho. Com certeza. Muito bom. No próximo episódio. Eu já vou vir do lago de Sion. Enfrentando mais um chefe. Muito louco. Esse aqui pode se dizer. Na minha opinião. É o mais difícil. É o mais fácil de morrer. Na verdade. Não é tão difícil. Mas para morrer é facinho. O bom é que eu já estou pertinho dele. Para tentar de novo. Qualquer coisa se acontecer. O pior. Antes de terminar o episódio. Eu vou upar o personagem. Mais três níveis. Nível 83. Caramba. Tamo forte. Eu queria chegar na armadura. Leve de classe 3. Colocar esse ponto em resistência. E com mais uma pérola negra. Eu chego ali onde eu quero. É. Vai ser no próximo episódio. Isso aí. Depois que eu derrotar o próximo boss. Beleza pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Não esqueça de apoiar o canal. Deixe o joinha. O favorito. O comentário bonito. E se inscreva no canal. Se ainda não está inscrito. Vou colocar um cleriguinho aqui. Para fortalecer minhas preces. Para o próximo chefe. E no começo do próximo episódio. Eu já vejo. Se ele tem alguma coisa nova para vender. Com certeza ele vai ter. Umas preces diferentes. Porque eu ranquei no pacto. Certo. Forte abraço. Até a próxima. Falou. O Rubenito ficando por aqui. Embora. E tchau. Tchau. O Rubenito ficando por aqui.